Salve galera, tudo numa boa? Então beleza. Bom gente, hoje eu vim fazer um vídeo, maqui e fala, vocês sempre me pedem, mas eu nunca faço, é muito raro fazer. Acho que o único que tem aqui no canal foi Capri. Já avisando que eu não vou fazer maquiagem, uou, eu vou fazer maquiagem simples pra sair, porque eu vou sair daqui a pouco eu vou no mercado, né. Então não dá pra ir no mercado, tipo, oi mercado, tô chegando, é nóis. Ai, me tinha um cotovelo. Então os produtos que eu vou usar aqui nessa maquiagem hoje, nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Pra começar, eu vou estar em Floripa, né, Santa Catarina, é nóis. Vai ter um encontro lá, vai ser dia 13 de setembro, às 14 horas, e vai ser no parque ecológico, tá. Então, eu não sei onde que fica, eu não sei de nada disso, tá. Mas, o que as meninas me falaram é que a gente vai se encontrar todo mundo lá na frente, alguma coisa assim. E também pra saber quem tanto vai, é pra deixar o link do Facebook aqui embaixo, tá. No Facebook de cada um, porque daí as meninas fizeram um negócio lá pra divulgar, lá no Facebook pra divulgar pra vocês não esquecerem, tá. Só que elas não estão conseguindo deixar liberado, sabe, público. Então elas tem que adicionar cada um. Então deixa o link do Facebook de cada uma aqui, Floripa, porque daí a gente vai avisando todas as coisas lá, tá bom. E as meninas que vão participar, Amanda Domenico, acho que ele tem que falar o nome dela. Eu, né. A Bela Sante, a Priscila Simões, a Renata Castilho, Jana Tafarel, 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 alguma coisa assim, eu não sei, desculpa se eu falei teu nome errado. E a Nay, a Nayane, que a gente vai participar, então todas nós vamos estar lá no encontrinho nesse dia. E, gente, tomara que seja muito legal. Então, galera aí de Floripa, espera nós aí, porque nós estamos chegando dia 13 de setembro, às 2 horas, tá. Então a gente vai se encontrar na frente do parque, daí é nóis. Aí é nóis bem louco. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que, assim, eu tô fazendo lá pro blog, tá. Eu quero fazer um post por semana, é, pras minas. O que seria pras minas? Seria assim, vocês, tipo assim, eu recebo muita foto que as meninas me mandam que se inspiraram em alguma maquiagem ou, ou, sei lá, alguma coisa de mim, sabe. Alguma maquiagem, um look, principalmente look, sempre me mandam. Então, eu queria que vocês me mandassem com a hashtag Reimina, tá. Reimina vai ser a nossa hashtag quando você mandar alguma coisa, ou vocês mandam no snap mesmo, tanto faz. E eu vou fazer um post toda quarta-feira, inspirado só em vocês, eu vou colocar vocês lá. Ah, e eu quero que vocês deixem a idade de vocês e a cidade onde vocês moram, ou, é, só a cidade mesmo, cidade ou estado. Porque eu quero fazer um post pra vocês, especiais pra vocês lá no blog, toda quarta-feira, tá, gente. Então, eu quero deixar um pouco, assim, porque eu recebo muita foto que as meninas me mandam, sabe, gente. Espera um pouquinho. Me manda alguma coisa que fez inspirado em mim. E eu, tipo assim, mano, eu fico muito feliz, sabe, porque... Sério, você me manda, ah, eu manda, fiz um look inspirado em você, eu fiz uma maquiagem pra você, eu fiz um delineado inspirado em você. E isso é muito legal, sabe, gente. Então, eu queria mostrar pra todo mundo isso, sabe. Então, quando você fizer unha, estileto, gente do céu, como me manda um estileto. Eu nem tô com a minha mais, eu tô esperando dar um tempo, porque tô deixando a minha unha respirar, porque eu fiquei muito tempo com aquela unha. Então, aí, minha... eu tenho que deixar respirar um pouco, né. E aí, muita gente me manda unha estileto, porque fez inspirado em mim e pretona, você sabe, hein, bruxona mesmo. Eu vou fazer a minha pra viajar de volta. E... Ó, se vocês quiserem que eu grave também a unha estileto, como faz a unha estileto em gel, que eu faço em gel, né. Vocês me deixem aqui no comentário que mais que eu vou fazer também. Tava pensando em fazer, então, daí, se vocês quiserem, eu faço mesmo. Eu tô fazendo só um negocinho assim, porque eu não quero ir tão branco, né. E... E aí, eu quero que vocês me mandem, sabe, foda a inspiração e fazer uma vez por semana, é... Lá no blog, look inspirado em vocês, look das mina, entendeu? Então, a hashtag vai ser reimina. Tá? E aí, vocês me mandam foto de maquiagem, do look, unha. O que vocês quiserem inspirado em minha pessoa? Aí, vocês me mandam, porque eu quero postar e mostrar pra todo mundo, tá? E aí, eu vou marcar o Instagram de vocês. Eu vou... Aí, eu quero a idade. Tudo certinho, tá, gente? Porque eu quero fazer uma coisa bem legal. Vou passar um rimeuzinho aqui, bem de boa. Ah, e eu quero falar também da nova música do Justin, gente. Vocês escutaram já a nova música do Justin? Quem me segue no Snap? Quem não me segue no Snap? Me segue no Snap? Vou deixar meu Snap aqui. Então, se você, queridinho, não me segue no Snap, me segue lá, porque... Eu tô gostando muito de postar as coisas. Tá muito legal. Vocês estão... Cara, vocês estão me mandando muita coisa no Snap. E isso é muito da hora. Sério. Vocês me mandam muito vídeo. Eu adoro. Adoro mesmo. Quem escutou a nova música do Justin? Aí. Pegue a mão. Gente, eu pirei quando ele postou já a nova música dele. Eu já saí dançando. Postei no Snap, postei no Instagram. Quem me segue nas redes sociais sabe que eu tava pirada com a nova música. Então, quando saiu o clipe, gente do céu, o que foi aquilo? O que foi aquilo? Ele lá, dando os beijos, assim. Com a menina lá, gente. Vocês viram? Nossa Senhora. Mas eu achei muito da hora. Ele anda muito sexy. Mas, sério, eu achei muito legal. E ele tá voltando com tudo. Quem é fãzona do Justin sabe que ele passou por um ano, assim... Ele meio que tava descansando, tirando umas férias, pensando na vida. Porque ele tava precisando pensar na vida. E agora ele tá voltando com tudo, mano. Ele tá foda de volta, sabe? Justin é Justin, né, mano? Eu sou fãzona dele, sim. E eu tô pouco... Nossa, que menina criança. Foda-se. Eu que sei quem eu gosto, entendeu? Eu gosto do Justin. Eu sempre gostei dele. E eu ainda vou no show dele. Não sei quando. Mas eu vou. Mas, gente, que música aquela, gente. Eu tô pirando com aquela música. Eu escuto todo dia. Todo dia. E se alguém tiver também viciando essa música, coloca aqui embaixo, tá? Porque é nóis, negado. Ah, e do meu cabelo eu não vou falar nada ainda. Porque ainda ele não chegou no tom que eu quero, que é o cinza. E eu vou fazer um vídeo com a Carla Beatriz. E eu vou deixar o canal dela aqui embaixo também, se alguém quiser conhecer. Que vocês não vão se arrepender. Porque ela é muito foda. Cara, eu sou apaixonada pelos vídeos dela. Ela é muito caprichosa com os vídeos dela, sabe? Vou passar um batom agora, bem clarinho. Porque eu não consigo mais sair sem batom. Ah, gente. Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpa se você ficou meio cagada, mas é que eu nunca fiz uma aqui. Fala sozinha, sabe? Eu sou muito enrolada. Olha, uma pessoa que me entende é a Priscila Simões. Gente, ela me entende sempre. E ela sabe que eu sou atrapalhada com essas coisas. Eu sou muito enrolada pra explicar as coisas. Mas me desculpa se vocês não entenderam, tá? Mas acho que deu pra entender, né? As coisas que eu quis falar aqui no vídeo. Foi meio confuso. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Então vamos passar o batom, tá? Que não tem como passar o batom falando. Então... Eu vou passar aqui ele. Daí eu já volto, tá bom? Pra finalizar esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Também não esquece de se inscrever no canal. Pra ficar ligado em todas as paradas do canal. Então é isso, gente. Falou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.